Hoje eu vou te ensinar a fazer esse desenho do Trunks. Seja bem-vindo ao Desenhista Geek. Se você gosta de desenhos e animes no geral, me empreste um pouco da sua força para fortalecer, com aquele like poderoso e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostar do meu trabalho e quiser me patrocinar com qualquer valor, vou deixar a chave Pix do canal aqui na descrição. Recomendo que você assista a este vídeo primeiro e depois tente você mesmo fazer esse desenho. Vamos lá! Vou começar desenhando um círculo. Aqui vou traçar esta linha, dividindo o círculo no meio. Abaixo do círculo vou desenhar um triângulo, a partir desse ponto, até aqui embaixo, repetindo mesmo deste lado. Dentro do círculo vou traçar essa linha horizontal, bem aqui abaixo. E essa outra linha aqui um pouco acima do meio do círculo. Aqui onde a base do triângulo e o círculo se encontram, vou traçar essa linha até aqui embaixo, repetindo mesmo deste lado. Aqui embaixo vou traçar essa linha horizontal, passando por cima de parte do triângulo. Agora eu vou começar a desenhar as características do personagem. Aqui no meio vou fazer esta marca de expressão, que fica entre as sobrancelhas. Para facilitar, veja que essa marca de expressão lembra a letra W. A partir desse ponto vou puxar essa linha na diagonal até chegar aqui acima nessa linha horizontal, se estendendo ao lado com essa ponta para baixo. E aqui acima fazendo outra linha paralela completando o formato da sobrancelha. Deste lado eu vou fazer o mesmo procedimento. E aqui eu vou ajustar as laterais, para que fiquem com a mesma proporção. O ideal nessa parte do desenho é você fazer ele com traços mais leves, para que depois do contorno quando você apagar o esboço não fique as marcas do lápis. No caso aqui eu estou fazendo com linhas mais grossas para ficar melhor no vídeo. Aqui embaixo eu vou desenhar os olhos. A partir desse ponto da sobrancelha vou descer essa linha na vertical. E puxar essa outra aqui na diagonal completando o formato do olho. Veja que os olhos são menores que as sobrancelhas em comprimento, cabendo dentro do espaço abaixo da mesma. Aqui desse lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Agora eu vou adicionar uma bolinha dentro de cada olho, bem centralizada, mas levemente próximas do meio, perto da linha vertical. E dentro de cada bolinha vou adicionar uma bolinha preta. Aqui eu vou adicionar esses riscos de linha de expressão. Agora continuando desenhando o nariz, fazendo por cima desta linha vertical para colocá-lo bem no centro do rosto, desenhando aqui abaixo a base do nariz um pouco acima dessa outra linha horizontal. Logo abaixo do nariz vou desenhar a boca com uma distância muito pequena para o nariz, fazendo um traço em cima desta linha na horizontal. Beleza! Agora vou fazer o formato do rosto. A partir desse ponto ao lado dos olhos, vou descer essa linha até a altura da boca. Fazendo essa outra linha diagonal usando como referência o triângulo. E aqui abaixo desenhando o formato do queixo. Observe que o queixo é centralizado na mesma linha que a boca, o nariz e a distância entre os olhos. Deste lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Agora eu vou apagar alguns traços do esboço inicial. Vou traçar essa linha aqui na horizontal, passando por cima do nariz, e essa outra aqui acima da sobrancelha. Agora vou desenhar o formato das orelhas. A partir desse ponto do rosto vou puxar essa linha levemente diagonal até aqui nessa linha horizontal, descendo essa outra linha até a altura dos olhos, e completando aqui abaixo com essa outra linha até chegar nesta linha horizontal. Deste lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui dentro das orelhas vou adicionar esses conjuntos de pequenas linhas retas e linhas curvadas, que formam as partes internas das orelhas. A partir desse ponto vou desenhar o pescoço, paralelo a essa linha vertical, vou fazer essa outra linha, uma de cada lado. Começando com uma linha levemente arredondada vou puxar essa linha na diagonal até aqui embaixo, em ambos os lados fazendo uma espécie de funil. Aqui dentro vou traçar essa linha horizontal. E abaixo vou fazer um V, sendo aqui a gola da camisa dele. Ainda aqui dentro vou dividir esse espaço ao meio com essa linha vertical. Em cima desta linha horizontal vou fazer essa parte de cima do peitoral, e adicionar esses riscos dos músculos. Agora eu vou apagar alguns traços do esboço inicial. Dentro do pescoço eu vou adicionar também essas linhas dos músculos. Aqui do lado de fora, a partir desse ponto da orelha vou desenhar a gola da jaqueta dele. Começando deste lado, descendo esta linha até chegar nesta linha horizontal, onde vou fazer essa linha diagonal, fazendo este formato triangular na lateral. Conforme eu vou desenhando eu vou ajustando o desenho. E completando aqui embaixo com esse pedaço menor. Dentro da gola eu vou adicionar essas linhas paralelas. Fazendo o mesmo procedimento deste lado. Como eu sempre falo nos meus vídeos, você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes quiser para não perder nenhum detalhe e principalmente em partes que possam parecer mais difíceis. Aqui nas laterais eu vou fazer o resto do corpo, fazendo o formato dos ombros e adicionando esses riscos e dobras da jaqueta. Aqui deste lado eu vou desenhar a espada dele, primeiro fazendo a base com estas linhas nas diagonais. Completando aqui com a alça da bainha da espada. Com a ajuda de uma régua eu vou fazer o formato do cabo da espada. E por cima vou desenhar o mesmo adicionando estes detalhes do cabo. Agora vou desenhar o cabelo dele. Primeiro vou fazer a base, aqui do lado das orelhas vou fazer esse pedaço de cada lado da base, subindo uma linha de cada lado até aqui no topo do círculo, juntando as duas até aqui no meio do círculo. Agora eu vou apagar alguns traços do esboço. Aqui eu vou dividir esse espaço no meio fazendo apenas o formato do cabelo em volta da cabeça. Repare que eu faço um leve traço, passando por parte da sobrancelha e cobrindo parte da testa. Agora eu vou apagar alguns traços do esboço. Aqui na base acima eu vou adicionar essas linhas dos fios do cabelo. E por todo o cabelo vou começar a traçar essas linhas representando os fios do cabelo e as divisões do mesmo. Aqui nessa parte do meio vou adicionar duas mechas na mesma altura da franja do cabelo. E finalizar completando o resto do desenho do cabelo, seguindo o mesmo padrão. Aqui o desenho está praticamente pronto, contudo é necessário você sempre conferir e revisar cada detalhe. Bom mas o tutorial ainda não acabou. Vamos contornar o desenho. Então se você chegou até aqui, certifique-se de esmagar o botão de curtir e inscreva-se se ainda não o fez. Agora vamos passar a primeira camada de contorno no desenho. Lembrando que na descrição eu vou deixar a lista de materiais que utilizei. A partir desse ponto eu vou acelerar o vídeo exatamente para ele não ficar muito longo. E lembre-se você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Aqui basicamente eu vou passar a caneta por todo o desenho finalizado. Tenha cuidado para não errar. Estamos basicamente redesenhando todo o esboço com a caneta. Prestando atenção traçando essas linhas o mais preciso possível. Não precisa ter pressa. Tome o tempo necessário. Aqui eu vou apagar todos os traços que fiz a lápis para preparar o desenho. Agora eu vou continuar com o contorno. Passando uma segunda camada de tinta, eu vou fazer isso com a adição de linhas muito mais grossas, dando mais destaque ao personagem. E assim eu finalizo essa aula. Espero que tenha te ajudado na sua jornada. Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado pela sua audiência e logo mais vou postar mais aulas como essa. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal acionando o sininho, para não perder os próximos vídeos. Veja também os outros vídeos do canal. Até a próxima!